Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E salve rapaziada, Vitor, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês. E hoje é dele, JJ Okocha, veio na dupla dinâmica junto com seu parceiro Kanu. Um atacante central e ele jogador rápido, rapiscador, 5 barra 5, alta média destro e sua corrida é explosiva. Ambos são hero da Premier League, ou seja, vem com link diferenciado pra te ajudar nas suas químicas caso seja necessário. Ele joga de Mei, MD e atacante, tem um pace muito, muito brabo, peca um pouco ali na finalização, no atributo no caso. Apenas 85, mas colocamos um caçador nele pra dar essa moral. Inclusive o caçador completa o seu ritmo, deixa 99 de aceleração e 99 de ping. Posicionamento de ataque, ele tem 94, força de chute 9,5, chute de longe 95, voleio 8,8. Seus passes são, é, bem mais ou menos, hein? Nessa, mais ou menos demais. 93 de visão, ok. 87 de cruzamento pra um ponta, ele tem, e ele nem tem playstyle de passe de GPS. Então o negócio do Okocha é jogar por dentro e meter dança. Não é aquele cara que vai chegar na ponta pra cruzar pra alguém. Se você quiser fazer o Okocha pra cruzar pro Kanu, é meio duro. Você vai ter que ter um cara do outro lado com o cruzamento melhor pra servir o atacante central. Porque o Okocha, infelizmente, vai afundar, vai dar o passe longo, ou ele vai chegar pra dar aquele tapa pra trás e fazer o gol vovó. Tem cobrança de falta 99, mas ele não tem nem a playstyle de bola parada normal. Que é algo meio estranho, mas enfim. Pass curta 8,9, que é meio duro. Pro lançamento, 8,5, curva 99. Condução é o seu carro-chefe. O homem tá boladaço, só a reação que destoa um pouco ali. Ele tem 91 de resto. Tá tudo lá no taro. 99 de agilidade, 99 de equilíbrio, 99 de cultura de bola, 99 de condução. 98 de frieza, rapaz. Aí você vai lá ver o Ronaldo Fenômeno, tem quanto? 90. Fôlego 91, pra ponta é pouco, mas não faz falta porque ele tem o Relentless aqui, que no caso é o incansável. De playstyle normal, ele tem trivela, firula, técnica, passe guiado, passe longo e também o cavadinha com o playstyle plus. Chute colocado, passe direto, malvadeza e também o incansável que a gente acabou de falar. O malvadeza é uma playstyle que eu não utilizo muito. Realmente é algo assim que não faz muita diferença na nossa gameplay, mas eu vou tentar fazer alguma coisinha ali, fazer uma brincadeirinha. Mano, Vitão, como é que usa o malvadeza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No controle de vocês, vão apertar pra dentro. É o R3, não é? Analógico direito, vai. Aperta pra dentro que ele faz loucuras. Você também direciona pra onde você quer o drible, obviamente, com outro analógico. Você só aperta que ele já faz a parada toda. Eu tive o Neymar durante muito tempo, rapaziada. Eu joguei com o Neymar, ele é ídolo do nosso clube no Rumo à Glória. E a gente tem, sei lá, quase mil jogos com ele. E eu nunca utilizei essa playstyle. E é a playstyle do cara, é a playstyle plus. E eu nunca fui de utilizar esse malvadeza pra vocês terem uma ideia. Mas sendo bem sincero pra vocês, eu fui aprender a utilizar o malvadeza. Depois de muito tempo, eu nem usava o Neymar mais. Pra vocês verem como é que o Mano Vitão não é muito ligado nessas coisas. Eu não curto muito ficar fazendo muita firula na minha gameplay. Pra mim, quanto menos, melhor. Eu faço o simples, mas o simples bem feito. O simples que leva a gente às 14 vitórias, 16 vitórias. De vez em quando, às 18 vitórias. Desse aqui eu nunca consegui pegar o rank 1. E acredito que nem vou conseguir, porque os hackers aqui no EA Sports FC 24 tomaram conta de fato. E é sempre DC, sempre alguma coisa acontece. E é muito, muito difícil mesmo você conseguir completar os jogos sem perder. Seja por você pegar um cara muito bom, conta de cliente. Ou até mesmo por algum DC e bugador, enfim. O Ococha vai jogar pra gente pela ponta esquerda. Porque ele tem a playstyle de chute colocado plus. Como ele é destro, jogando pela esquerda ele corta pra dentro e bate chapado. E a gente vai jogar desta maneira aqui. Estou com alguns jogadores diferenciados pra que a gente possa, além de pegar as vitórias do Rivals. Que é onde o Fichor é a mãe no V. Vamos também fazer alguns objetivos e tentar subir na temporada com a nossa conta secundária. Cano tá aqui. E no momento que estou gravando o Ococha, também estou gravando ele. E a gente vai assim pra cima dos caras. Bora que bora. O Ococha está devidamente apresentado. Agora sim. Vamos pra cima dos caras. Mas antes eu gostaria de pedir o seu like. Dá aquela força, aquela moral pro mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e a gente crescer. Se inscreve se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack open play review, detrimute os conteúdos sobre e-sportes FC. E é isso. Já troca muita ideia, solta a intro. E bora pros games. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E depois de 10 jogos, finalizamos aqui o review de JJ Okosha. 7 gols e 5 assistências. 12 participações em gol em apenas 10 jogos. Um desempenho até que bem legal. Como vocês puderam ver durante os lances do Okosha, eu joguei normal. Eu joguei como se eu estivesse jogando com qualquer outro jogador, mas vocês viram apenas os melhores momentos. Nas partidas em si eu tentei fazer bastante coisa, tentei fazer elástico, invertido, pra frente e pra trás, pro lado pro outro, botar a bola no pescoço, dar mortal, tentei fazer tudo isso. O problema é que eu não tenho muito talento pra essa coisa. Eu falei pra vocês que pra mim, quanto menos eu usar na minha gameplay, melhor. Não gosto muito de ficar colocando firula, porque quanto mais coisa eu coloco, pior fica o meu resultado final. Talvez eu me divirta mais, mas em questão de resultado, é melhor eu fazer o simples. E eu tentei fazer algumas coisas, só que não foi pro vídeo porque nada deu certo. Na maioria das vezes, a gente até conseguiu dar um chapéu ali, fazer um negocinho e tal, mas não conseguimos concluir a gol, ou pelo menos um lance de perigo ali, que passou perto do gol e tal. E eu costumo colocar esses lances apenas nos reviews, pra que vocês tenham uma visão um pouco mais incisiva do que eu tô querendo passar pra vocês. Caso vocês gostem dessa coisa de drible, essa malemolência e tal, infelizmente vocês não vão encontrar aqui nos meus vídeos, devido ao fato de eu não ter muito talento pra isso, como eu falei pra vocês. O timing do jogo é completamente diferente pra quem faz essas coisas, e eu tentei, viu rapaziada. Infelizmente não foi nada pro vídeo, porque eu não consegui completar nada de muito legal. Mas, o JJ é uma carta muito divertida, é um jogador muito legal de brincar. Vocês podem ver que mesmo a gente não explorando tanto assim, o chute colocado, ele conseguiu fazer uma bela quantidade de gols, deu boas assistências, mesmo não tendo um passe tão brabolento assim. Ah mano, Vitão, mas ele tem a Playstyle Plus. O JJ, ele é uma força da natureza, é incrível o que aconteceu aqui. Mesmo ele tendo essa Playstyle Plus, o triângulo dele não é tão legal assim não, encaixa um ou outro ali, mas na maioria das vezes ele não acerta legal não. A bola sempre vai rente ao pé do marcador, é algo que me incomodou um pouco, mas depois eu fui pegando o timing, o jeito dele, a gente foi conseguindo administrar a cartinha. O passe guiado e o passe longo parece que são Playstyle Plus, e essa aqui parece que ele nem tem a Playstyle, praticamente. A gente tenta usar isso aqui e não vai, mas o passe longo e o passe guiado a gente utilizou bastante, e eu até esqueci que tinha esse passe direto aqui, parei de utilizar. Era só xizinho, passe forte, passe por cima, e a gente conseguiu meter dança com ele dessa maneira. Como eu falei pra vocês, ele é um jogador extremamente divertido, ele é muito liso, corre demais. E uma coisa que talvez vocês nem vão imaginar, mas o Ococha me ajudou muito defensivamente. Como assim, mano, Vitor? Que papo é esse, rapaz? O Ococha, ele tem o incansável, e na ponta que ele joga, a ponta esquerda, eu tenho o Theo Hernandes, e o Theo Hernandes é meu lateral que sobe pro ataque. Ou seja, muitas vezes eu subia com ele, e quem tava pra poder voltar era o Ococha. Às vezes eu preferia voltar com o Ococha, por ele ter o incansável, eu não cansava tanto o Theo. Eu voltava com o Ococha, conseguia tomar bola, atrapalhava o adversário, e dava tempo do Theo voltar. E o Theo voltando sozinho, sem estar com a acerta na cabeça dele, ele cansa menos. E essa dinâmica foi muito legal até. O Ococha não tem muito talento pra tomar bola. Obviamente que ele não tem tanta interceptação, não tem dividida, dificilmente ele ganhava uma bola assim. Só dele atrapalhar o cara, só da bola bater nele e espirrar, e voltar pra gente, ou então tirar um contra-ataque que poderia ser 80% gol, já tava muito legal. E economizando o fôlego do Theo também, melhor ainda, porque a gente teria ele mais inteiro por mais tempo. E por ele ser um pouco pesado, no caso o Theo, quando vai chegando pro final de jogo, a mobilidade vai ficando um pouco prejudicada. E pro lateral atrapalha um pouco, porque às vezes você quer segurar uma bola, você quer proteger pra poder dar um tapa. E se o cara não tiver malemolente, o cara vem, toma, dá um tranque em você, e às vezes você pode tomar até um contra-ataque e tomar o gol. Essa finalização não prejudicou muita gente não, eu não lembro a gente ter perdido tantos gols assim com ele. Eu acho que ele perdeu uma quantidade de gols que normalmente um ponta perde, sabe? E esse caçador aqui caiu bem nele pra caramba. E sinceramente, o Ococha pra mim é uma das melhores cartas que saiu recentemente em DME. Ele é muito divertido, é um cara versátil, joga de segundo atacante, de ponta. Ele tem esse malvadez aí, que por mais que eu não tenha conseguido completar nada de decente, ele faz uma diferença legal pra quem gosta de brincar. Durante esses jogos aí, eu acho que eu enfrentei ele uma vez apenas, se eu não me engano. Eu acho que ele não caiu muito no gosto da rapaziada, mas eu indico demais. É uma cartinha que tá custando um time 88, com o Theo, T.W., Toto, se eu não me engano. E pra mim, vale muito a pena. Tá muito legal mesmo, se você quer se divertir e criar times diferentes. O Ococha é um cara muito massa. Uma pena só que ele não tá com cabelinho diferente igual ele tá ali na fotodinâmica. Seria muito massa se aí tivesse a administração dos body types e pudesse ajustar o que o jogador é dentro do game junto com a foto. Ficaria muito maneiro. Mas isso é uma coisa que é de mim. Eu tenho toque com essas coisas. Ver um cara com a fotodinâmica e dentro de jogo não tá ele lá. Por exemplo, o Sidorff, a carta craques do esporte dele. Na carta ele tá lá com os dreads, mas chega dentro do jogo, o cara tá carecão. Aí não dá, rapaziada. Aí eu fico daquele jeitão. Mas enfim, pra mim, o Ococha tá muito, muito brabo. Que jogadorzinho legal de brincar. Muito liso, rápido. E além do passe de triângulo dele pelo chão, não tenho mais nada a acrescentar. Tanto negativamente, quanto positivamente. Ele realmente é muito bom. Ele faz um trabalho muito bem feito ali na ponta. Essa agilidade dele de 99, hein? O cara é lisinho, rapaz. Ele é muito ensabuado. E pra você que sabe driblar, pra você que sabe utilizar o 5D skill, malvadeza. Você vai gostar muito, muito do Ococha. Tenho certeza absoluta. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se eu, que não utilizo, já gostei muito dele. Imagina quem utiliza esse recurso, que no caso é algo principal dele. Acredito que isso seja 70% da carta. O Mano Vital utilizou 30%. Porque eu utilizei só a correria, o passe e a finalização dele, que não é aquela coisa toda. O negócio do Ococha mesmo é utilizar a condução dele. O cara é muito ágil, o drible e principalmente o malvadeza, belezinha? E mais um review vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão, que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal se você é novo, pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois ou três vídeos todos os dias aqui no canal, pra você curtir. Tática personalizada, pack e outro no play review. Dentre muitos os conteúdos sobre eSports FC. E antes da gente finalizar, eu gostaria de mandar um salve, um abraço especial pra toda rapaziada que tá apoiando e dando uma força pro Mano Vitão na meta da livezinha. Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! Um forte abraço, até o próximo vídeo.